As anotações revelam os valores do tráfico e que podem custar caro quando o assunto é tráfico de drogas. Os valores passam de dois mil reais. Seria só mais uma prisão se o preso não fosse um segurança de um hospital conhecido na capital. Júlio César de Oliveira foi preso em flagrante enquanto vendia drogas no setor Três Marias, em Goiânia. Com ele, foi apreendida porções de droga, além de anotações que ele mantinha em casa. Por ser segurança, Júlio César tinha porte de arma. Era um homem conhecido, de confiança, mas confessou à polícia que estava no submundo do crime há dois anos e que recebia a droga de um detento de dentro da CPP. Ele disse que comprava drogas de uma pessoa dentro da CPP, a qual ele não quis identificar. Ele trabalhava de segurança e já tinha um bom tempo. Ele se valia dessa credibilidade que é dada em função da função para distribuir drogas para diversos setores.